Como pode esta saudade ferir tanto? Sinto ânsias de loucura e de paixão Me revolto contra a fúria da saudade E não consigo libertar meu coração Não encontro solução pra este caso Pois quem me dá saudade não me quer Peço que volte ela nem me dá atenção Como é ruim o coração desta mulher Peço que volte ela nem me dá atenção Como é ruim o coração desta mulher Sou um simples companheiro da saudade Desprezado da mulher que amo tanto Não importa outro amor na minha vida Eu quero é esta que gargalha do meu pranto Já entreguei meu corpo e alma ao desabrigo Levo o peito destruído pelo tédio Sou o enfermo, és a doutora que gargalha Só por saber que o seu amor é o meu remédio Sou o enfermo, és a doutora que gargalha Só por saber que o seu amor é o meu remédio Eu quero é que o seu amor é o meu remédio Eu quero é que o seu amor é o meu remédio